Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 18 de fevereiro Meu refúgio és tu no dia do mal. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. Cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no meu sangue se eu descer a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ó Senhor, sei o meu ajudador. Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. No ímpeto de indignação escondi de ti por um momento o meu rosto. Mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. A vossa tristeza se converterá em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br E-books e artigos, e-books e artigos, E-books e artigos, 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 e art